Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O título é Aposentado Pode Receber Até 15 Mil Reais. De onde vem esse dinheiro, né? Você quer saber, né? Eu vou te explicar, mas eu queria que você prestasse atenção nos mínimos detalhes desse vídeo que eu trago pra você. Queria que você ficasse até o final, porque a informação é de suma importância. É um direito que muitos e muitos aposentados não estão se preocupando. Acontece com quase todo aposentado. É direito dele. E agora, houve uma decisão de um juiz que abriu um precedente pra que os demais aposentados possam resguardar os seus direitos. Presta atenção no que aconteceu e você vai ver o quanto esse vídeo é importante pra você. Realmente é uma boa, uma ótima notícia, tá bom? Vamos lá. Olha só, hoje a gente tem uma fila de espera do INSS de 1 milhão e 800 mil pessoas. A regra, a lei do INSS, fala que quando você entra com um pedido, seja da aposentadoria, seja de um benefício acidentário, um auxílio-doença, você tem prazos pra cumprir, tá? Então, por exemplo, o prazo da aposentadoria é 45 dias, prorrogável por mais 45 dias. Tem gente que fica esperando até um, dois anos pra poder conseguir o seu benefício. Só que tem situações que são mais esdrúxulas ainda. O prazo pra recurso do INSS é de 30 dias. E olha só, vou te trazer um caso. Um aposentado, ele teve o seu benefício suspenso indevidamente. Foi enviada aquela cartinha do INSS pra ele. A cartinha estraviou, não chegou até ele. E ele não foi fazer o pente fino. Cortaram o benefício dele. Assim que o cortou o benefício, ele deu entrada com o recurso. Com o recurso. Pedindo a retomada do seu benefício. Foi lá e provou que ele tinha os requisitos. O problema é que esse recurso levou dois anos pra ser avaliado. Ele ficou dois anos sem receber o seu benefício. Ficou dois anos à mercê do acaso. Depois de aposentado, sem dinheiro. E o que acontece com a maioria dos aposentados? Não faz nada, deixa por isso mesmo. É comum isso acontecer. Mas a gente não pode permitir que a aberração se torne comum. A gente não pode permitir que essa aberração se torne normal. Tem um livro que ele diz que você tem que entender. Uma coisa é o que é comum. Outra coisa é o que é normal. Um aposentado ficar dois anos sem receber pode até ser comum. Ou seja, acontece muito. Mas não é normal. Não deveria acontecer. E foi com base nisso que um advogado entrou com uma ação pedindo indenização por danos morais contra o INSS. E olha só que interessante. Lógico, o aposentado deu entrada pedindo a aposentadoria de volta. Recebeu os atrasados. Isso é a prática que todo mundo faz com juros e correção. Mas esse fez a lei. Ele deu entrada num pedido de indenização por danos morais. E todo mundo pensa, ah, não deve dar em nada. Mas nesse caso dele, deu. O juiz, lá do Mato Grosso, que foi esse juiz, ele deu a decisão com uma condenação no valor de 15 mil reais a título de danos morais. Pelo período que ele ficou sem o recebimento da sua aposentadoria. Ao meu ver, nada mais que justo. Ao meu ver, o INSS tem que sofrer esse tipo de condenação mesmo. Decisões como a desse juiz, essas sim fazem a verdadeira justiça ao aposentado. Essas sim fazem a verdadeira correção social. Que não é plausível, convenhamos. Um aposentado ficar dois anos sem receber o seu salário, porque tem um governo ineficiente. Tem uma administração pública ineficiente. Ficar por dois anos sem recebimento do seu salário. E aqui eu não estou fazendo apologia política, eu não estou falando do atual governo. Estou falando de governos. Eu estou falando dos órgãos que são instituídos para administrar o dinheiro daquele que um dia sonha em ter uma aposentadoria digna. E olha o tamanho da frustração que o pobre aposentado brasileiro passa. Olha o tamanho da frustração que uma pessoa que trabalhou 35 anos com carteira assinada, recolhendo todo mês, recolhendo categoricamente, catedraticamente o benefício num sonho de ter uma aposentadoria, de ter uma velhice com dignidade. E aí vem o Estado, corta, deixa aquele indivíduo, sabe-se lá com que condições de viver, porque se hoje já é difícil viver ganhando um salário mínimo, imagina sem nada no auge da sua velhice. Imagina sem um centavo no auge da sua velhice. Não é plausível. Não é normal. Entendam. Então, eu acho que se você passa por essa situação, passou por essa situação de ter o benefício cortado, entrou com o recurso, o recurso extrapolou os 30 dias para pagar para mais 30, tome uma atitude, entre e cobre o seu direito, só assim, talvez esse país para de ser esse lamassal de injustiças que a gente tem e começa a andar para frente, porque andar para trás a gente já está vendo há muito tempo. Então, esse benefício do aposentado, ele tem que ser sagrado. E digo mais, nem devia se chamar benefício, devia se chamar retribuição. Benefício é o LOAS. Esse realmente você não pagou e o governo, através das contribuições que nós pagamos, não é o governo que é bonzinho. É o povo que paga. Vai para o LOAS. Esse sim é benefício. O do aposentado não. Ele contribuiu. Ele pagou. Ele colocou cada centavo do seu suor ali para chegar ali e ter direito a receber. Então, é uma retribuição do que foi, do que foi pago. É isso que a gente consegue perceber. E o Estado pensa que é um bonzinho benevolente. Não é bem assim que funciona. Então, meu amigo, se você teve o seu benefício suspenso, e eu conheço muita gente que já passou por isso, passou do prazo, entre, não tem dinheiro para contratar um advogado, vai no Juizado Especial. O argumento que você vai utilizar é esse aqui do vídeo. Contribuir a vida inteira para ter uma dignidade na minha velhice. E agora, vem me cortar o meu benefício e ainda extrapolar o prazo do meu recurso, dando moral nele. É nada mais do que justo. Se você gostou dessa informação, compartilhe o vídeo. Manda para mais pessoas aí, para que elas saibam dos seus direitos. Tamo junto. Abraço.